Fala! Eres maluco que come verde limão. Eres tudo Mahai mágico. Meu nome é Moisés. Sim, eu sou espanhol. Fueras-se, americanos. E agora, antes de começar esse vídeo, eu vou bater esse garrado para abrir o meio de seu cu. Abre-te! Abre-te! Em meio de tu culo! Não abriu seu cu, né, cuzão? Já tava arrombado, né, filha da p... Cê tá me tirando, Moisés? Ralando aqui ou expõe o alcoozão? Aqui é Brasil, tio. Aqui é Brasil. Sai direito. With my face, bitch. Bem-vindos a mais um Wesky Rods. Quando é o próximo? Not today. Brinque, você é today, sim. Por que parou a Caverna do Rods? Meio que eu não parei, só que eu nunca mais usei esse nome, né? Caverna do Rods, pra quem não sabe, é onde eu contava histórias que aconteceram na minha vida. Eu faço isso até hoje, só que só agora eu percebi que não tem mais nome, né, esse quadro. Comentem aí, se quiserem que as histórias da minha vida voltem a chamar Caverna do Rods, comenta aí embaixo que a gente vota. A gente é assim. Não, brother. Vamos, brother. Vamos, compro uma confete, irmão. Cara, isso é o único, cara. Não, não, não mexe com isso, cara. Não mexe com isso. Isso é only mine. This is the fucking mine, bitch. Não mexe com isso. Até teve um sitezinho aqui na minha cidade, um site aqui na minha cidade que se chama Maringá, que tentou copiar, mas... Não! Não! Mas o que é original não se diz originaliza, queridinhos. Tente ser eu e fracasse. Beijos de luz. Falha bem ou falha mal, mas falha de mim. Você nasceu pra ser em segundo lugar, queridinho. O que é imortal não morre no final. Que existe funk universitário? UFMG, USP, OMSP, UEM, UEM, UFSC, 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 UFSCar. Isso é muito difícil de falar, tio. Se liga, meus mano quebraram, eu sou o melhor emissão estudantil. Passei no vestígio a responsa em oito foco doida desse Brasil. Minha vida é puro estudo, dedicação e muita disciplina. Mas confesso que nasce essa noite, desço que o bar passará umas mina Compro uma brisa de boca, custou com o que sobrou na minha carteira É xerox, a 3 xerox, a vela sem dó, minha grana inteira Semana de prova tá aí, vida social, meu não tenho mais Tô mais de 10 horas estudando METEP, saudade do rango dos pais Agora é só miojeira, sobremesa é tipo feijão com banana Já ganhei fama de maconheiro, mas juro que não, eu só pago humanas Fim do ano se pago em DP, mas sei que meus manos vão fortalecer Só quero honrar a minha quebrada e mostrar pra esses bicos que eu vou vencer Se eu passo 4 anos aqui, não ganho metade de jogador de futebol Fazer o que? A vida é assim, já me mando formado viver no farol Que é ele que eu, Vanessa Camargo? Ai, Jesus Cristo, amado, lindo, meu bonito, vem aqui me entrar aqui, meu senhor Eu não acredito que tá... não acredito, não acredito que tô tendo que responder uma pergunta dessa Ó, ó, na moralzinha, na moralzinha, vem aqui Vem aqui que agora eu tô chamando Vem, meu cachorrinho A sua dona tá chamando Por que desodorante rolon tem formato de bola? Porque aí embaixo de um rolon sempre tem uma bola Eca! Nossa, me estupra, diabo Você preferia sentar numa pica e comer um bolo Ou sentar num bolo e pôr uma pica? Aí, seu Playboy merda Quem você pensa que é? Você se pergunta no meu canal Seu Playboy merda Esse canal é meu, eu que mando nessa porra, beleza? Você tem probleminha, cara? Você tá achando que aqui é Família Restart? Pra você fazer uma pergunta dessa? Você, você é Eduard, cara? Você é vampirinho que brilha, cara? Porra! Eu não vou dizer o que eu preferia, mas... Sentar num bolo? É muito mais pecado do que vender sua mãe na Deep Web É isso, seus malucos da Cão Verde do Limão Meu nome é Gugu Liberato Pode ser uma imitação de uma pessoa Porque eu não sei quem eu tô imitando, não Mas eu não vou falar que a minha voz é Gugu Liberato Pra você não perceber que realmente eu sou Gugu Liberato E eu digo uma coisa Deixem perguntas aí embaixo Deixem conselhos, deixem desafios Deixem pedidos de música Deixem o que vocês quiserem aí embaixo Pra rolar o próximo AskRods Porque me disse o Rods que ele quer fazer Pro da semana Então deixa comentário aí Comenta muito, comenta muito mesmo Comenta outras perguntas, cada pessoa É isso aí Um beijo no canto esquerdo do corpo Em diagonal Um beijinho na nariz e tchau Climba no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no Rods, corre E você já está inscrito aqui Vem ser um malucos da Cão Verde do Limão Sei que eu pareço louco, mas sou legal Vem que vai ser mágico te ver aqui No Next World E aí